E aí, como é que você está se sentindo no dia de hoje? Espero que você esteja bem. Eu sou a Ana Carolina e estamos aqui para refletirmos a nossa meditação jovem. Que bom que você reservou um tempinho do seu dia para meditar na Palavra de Deus. Hoje, no dia 5 de maio, a nossa meditação leva o título A Vida é Passageira. O verso está lá em Salmo 90, 10 e fala assim A vida passa depressa e nós voamos. O mundo anda acelerado. Com o avanço da ciência, as coisas estão cada vez mais rápidas e a rotina parece nos engolir. Vivemos hiperlinkados e, ao mesmo tempo, desconectados do tempo e do espaço. Na briga entre o on e o off, seguimos o implacável tic-tac do relógio, fragmentado diante das telas da vida. A impressão é de que assistimos pelo retrovisor a despedida da própria existência, que como neblina some diante dos nossos olhos. Demorou 400 anos para a imprensa decolar e 50 anos para o telefone chegar a um público de massa. O celular, por sua vez, chegou a uma audiência mundial em 3 anos, o mesmo tempo necessário para as redes sociais eclodirem. Hoje em dia, grandes mudanças na área da tecnologia surgem no mesmo ano e nos surpreendem por seu impacto social. Quem já usou orelhão, telegrama e retroprojetor pode confirmar que a vida passa depressa. O verso de hoje foi extraído do Salmo 90, o mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés em cerca de 1450 a.C. No entanto, parece que foi escrito hoje, por alguém que conhece a nossa realidade. Inspirado por Deus, Moisés contrasta a eternidade divina com a transitoriedade humana e nos convida a apoiar nossa vida na bondade e no amor de Deus. Ele ora e ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, 12 Como você tem vivido os seus poucos dias aqui? Que legado está deixando para a família e para a sociedade? Valorize mais as pessoas e elimine o rancor do seu coração. Focalize as coisas boas da vida, não os problemas e as dificuldades. Pare de perder tempo com aquilo que não enobrece e não constrói. Leia bons livros, escreva textos construtivos e cuide para não perder a sua juventude assistindo a séries ou vendo fotos nas redes sociais. A vida é mais importante do que isso e as pessoas ao seu redor precisam de você. O relógio mudou o tempo, o papel mudou a memória, a bússola mudou o espaço, A internet mudou a realidade, o que não pode acontecer é tudo isso mudar sua relação com o Senhor da Vida. Aprenda a voar feliz pela existência e você comprovará que a sua vida realmente valeu a pena. Que você possa viver uma vida que valeu a pena. Não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe essa bênção com os seus amigos. Até amanhã! E até amanhã!